Agora vem comigo aqui, gente. Nós vamos voltar, infelizmente, vamos voltar a falar da criminalidade. E criminalidade no interior do Estado. Mais um jovem faccionado. Olha a palavrinha aí, né? Que se envereda para o mundo da criminalidade, para essas facções. Ele foi morto após esfaquear o rosto de um soldado da polícia militar. Mas onde foi isso, Renê? Calma. Essa informação que chega agora é ao vivo. E informação ao vivo é prioridade na tela do Cadeia Neles. Quem chega para trazer todas as informações é o meu amigo e repórter José Porto. Porto, bom dia. Obrigado pela sua participação no Cadeia nessa quarta-feira. Manda aí esse recado para a gente. Mais um jovem morto, infelizmente, Porto. Exatamente, Renê. Bom dia a você. Obrigado, né? Bom dia a todo mundo ligado com a gente aqui ao vivo no Cadeia Neles. Renê, e tem uma combinação ainda mais perigosa nessa história toda que nós vamos contar agora. Que é as próprias eleições, né, Renê? A gente vem mostrando, falando, né? Da violência relacionada com tudo isso. E também da criminalidade que, de alguma maneira, impacta hoje a questão política, Renê. E esse caso aconteceu no distrito lá de Nova Floresta, que é um distrito de Porto Alegre do Norte, né? Fica ao 1.030 quilômetros de distância aqui da capital. E tudo transcorreu, Renê, durante um comício na cidade. O que acontece? Um jovem lá de 18 anos, né, identificado como Vadres Silva Vieira, ele teria lá um desentendimento, teve um desentendimento com o filho de um soldado, né, lá da Polícia Militar na cidade, durante esse comício. E o pessoal do Deixadisso acabou apaziguando a história toda. Mas aí retiraram esse rapaz do local, ele foi colocado em um veículo. E o que acontece? Esse soldado, né, da PM, foi até esse veículo pra conversar com esse rapaz, com esse Vadres. Foi o momento em que ele desceu do veículo e partiu pra cima do soldado com uma faca. Acabou desferindo um golpe, né, tentou aí matar o soldado. E a partir daí o soldado sacou da sua arma também e reagiu a essa tentativa de homicídio, ou seja, reagiu pra proteger a sua própria vida, Renê, e efetou disparos contra o Vadres. E o soldado acabou matando esse rapaz durante lá esse evento político no distrito, né, de Nova Floresta, em Porto Alegre do Norte. O que a polícia observou depois, é lógico, né, juntou, por um lado, um tumulto de um grupo que seria de amigos desse Vadres. E houve a dispersão toda das pessoas quando viram os disparos, Renê, durante esse evento lá que culminou aí com a morte desse jovem. Agora, o que a polícia já apurou, Renê, que inclusive essas pessoas que se aproximaram já do Vadres, né, que estava caído lá, que foi avejado pelos tiros do soldado, é que eles disseram que seriam amigos, né, do Vadres e que ele era um irmão e que naturalmente a morte deles seria vingada. O que leva a crer, no caso da polícia, que apura os detalhes, né, desse crime todo, dessa morte, é de que pode se tratar da suspeita aí de um jovem pertencente a uma organização criminosa. Agora, é claro, Renê, a polícia está levantando todos os detalhes, a arma do soldado foi apreendida, ele foi levado também para atendimento médico, a situação dele seria estável, né, não corre risco de morrer e a polícia agora tenta apaziguar esses ânimos, a situação toda que aconteceu nesse distrito, é um distrito pequeno, Renê, onde a violência acabou chegando, né, justamente num evento político. A gente sabe que nas cidades, né, nas cidades menores aí, o clima político, né, a disputa é muito acirrada e as pessoas estão sem paciência, né, Renê, por um lado e por outro, o que culminou aí, um comício que terminou em morte, né, uma tentativa de homicídio e uma morte lá em Nova Floresta, em Porto Alegre do Norte. Portanto, a polícia agora tenta manter um trabalho todo lá, principalmente para garantir a ordem e a paz até domingo, que as eleições aconteçam, né, Renê, porque depois desse episódio lá, é claro que as eleições no município tomam, né, um outro rumo, né, nessa questão da violência e a preocupação toda, né, se episódios ou até mesmo vingança pode acontecer durante, né, esses eventos políticos lá até as eleições de domingo, mas um caso absurdo, Renê, que começou aí numa discussão toda, ninguém sabe ao certo o que o soldado foi fazer também em tirar a satisfação com esse jovem, que já estava lá numa confusão, né, com o filho dele e acabou aí gerando essa reação aí do Vadres e que terminou aí com a tentativa de assassinato a facadas do soldado e o soldado acabou atirando e matando esses jovens. Uma confusão toda, Renê, e a gente tem certeza, né, e a principal suspeita disso, que tudo por motivo fútil, por discussão de jovens, o pai entrou no meio e termina dessa maneira, Renê. Eu volto contigo. Obrigado, José Porto, pelas informações. É triste, né, porque nós estamos realmente, como disse José Porto, sem paciência. O que nós estamos vivendo nesse período eleitoral, infelizmente, que nós estamos vendo é a impaciência. Não pode ser assim. Política é pra você discutir ideias, propostas. O embate sempre vai existir, mas vai existir através de palavras. A partir do momento em que você parte para a violência, já deixa de ser política. Já começa a ser um ato criminoso. E aí, nessa discussão, esse jovem de 18 anos dá uma facada, esfaqueia o rosto do policial. O policial, claro, armado, acaba atirando e tirando a vida desse jovem. Gente, pelo amor de Deus. Vamos entender que é hora de discussão, de embates, sim, mas de ideias, de propostas e não de violência.